Moisés Moisés olhou à frente e viu um grande mar Não acreditou que o povo pudesse atravessar Mulheres e crianças chorando agora estão Israel em desespero procurando solução Olhou pro céu e disse e agora meu Senhor Atrás vem faraó e em nossa frente o mar está Então Moisés ouviu a voz de Deus ali falar Com o que tens nas mãos Toca agora neste mar Toca nas águas meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus meu irmão Toca nas águas E o grande mar vai te abrir Basta você tocar E pela fé tua vitória Hoje vai chegar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você vai vencer Em nome de Jesus O cego vê Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus O mar vai te abrir E você vai ver O milagre acontecer Na sua vida Você vai ver Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Toca nas águas meu irmão Toca nas águas Em nome de Jesus meu irmão Foca nas águas Foca nas águas E o grande mar vai te abrir Basta você tocar E pela fé tua vitória Hoje vai chegar Em nome de Jesus 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 Você vai vencer Você vai vencer Em nome de Jesus Em nome de Jesus O cego vê Em nome de Jesus Em nome de Jesus Muralhas vão cair E você vai vencer O milagre acontecer Na sua vida Aleluia Em nome de Jesus Você vai ver A glória de Deus Aqui descer Em nome de Jesus 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 Em nome de Jesus